A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários realizou no último dia 4 de setembro a entrega do sexto prêmio à NTF de Jornalismo. O presidente executivo da NTF, Rodrigo Vilaça, entregou aos ganhadores da edição troféus e prêmio em dinheiro. Muito boa noite a todos, senhoras, senhores, autoridades. É com muita alegria e com muita satisfação que recebemos vocês nesse jantar de confraternização, desse que é o quinto Brasil nos trilhos. A entrega dos seis trabalhos que nós identificamos ao longo do último ano e meio, como os mais expoentes do jornalismo, da imprensa brasileira, nos trouxeram e referendaram mais ainda o que nós estamos desenvolvendo no campo de ferrovia de cargas. O programa Caminhos da Reportagem Trens do Brasil foi o ganhador na categoria televisão. O programa premiado pela ANTF trouxe a realidade das ferrovias do Brasil, contando histórias, mostrando problemas e apontando soluções de especialistas para a retomada do crescimento do setor. A repórter Catiúcia Neri e o cinegrafista Ulove Flaminio percorreram o país registrando a produtividade, os avanços, o mercado de trabalho, mas também o abandono. Décadas sem investimento que relegaram as ferrovias à decadência, dando lugar ao transporte rodoviário. O programa resgatou épocas de riqueza com a Dama de Ferro, Maria Fumaça, e os pioneiros da primeira estação do país. Trens do Brasil mostrou belas paisagens na viagem de luxo da Serra do Mar Paranaense e trouxe fortes emoções, com histórias de ferromodelistas e de apaixonados ex-maquinistas. Catiúcia Neri e a equipe da TV Brasil, a reportagem Trens do Brasil. A repórter Catiúcia Neri e a equipe da TV Brasil. É um prêmio em nome de toda a equipe da TV Brasil. É um prazer imenso estar aqui. E eu estou falando em nome da equipe da TV Brasil. Como vocês veem, todas essas pessoas estão aqui, algumas que não puderam estar, porque já estão fazendo outros trabalhos. Eu vou citar nominalmente o meu parceiro de viagem, Ulove Flaminio e Jairon, que viajaram com a gente o Brasil inteiro para fazer essa matéria. E como a TV é um prêmio em equipe, então quero agradecer a toda a equipe que trabalhou para colocar essa matéria no ar. E para a gente é um grande reconhecimento e é um reconhecimento do trabalho da TV Pública. Queria agradecer a oportunidade da TV Brasil, porque o nosso trabalho foi de encontro ao que o Rodrigo falou aqui quando a gente começou a ouvir as primeiras palavras. Ferrovia é de hoje, não é passado. E foi por aí que a gente tentou mostrar, fazer a nossa matéria. Mostrar que o Brasil precisa dos trilhos, já está nos trilhos e precisa continuar. Então, esse reconhecimento é um reconhecimento do trabalho jornalístico e do Brasil também. Queria agradecer a NTF e dizer que esse reconhecimento faz a gente continuar querendo mostrar um Brasil bonito. Ou os problemas que ainda existem precisam ser corrigidos. Então, obrigada a todos. Andréia Fascina, Tayroni, Patrícia, todo mundo que está aqui, Dinho. Então, muito obrigada. 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 Obrigada.